Eu me lembro bem da neve que caia no inferno Branco e puro como da criança um coração Da família eu cuidava, sabem o que eu quero Das pessoas que eu amo não vou abrir mão Mas a noite cai e com ela vem a tormenta E com ela essa sombra que me atormenta A neve branca no chão hoje será tingida Pelo vermelho de sangue ela será tingida E eu vi a cada um que eu amo ser tirado E meu eu mudando para o monstro que eu sou Naquele dia meu corpo foi modificado Mas você não desistiu, nunca me abandonou E eu controlo em meu peito essas fortes sombras Pra não decepcionar quem acredita em mim Pelo bem e o futuro daquelas crianças Esses demônios, as trevas têm de ter um fim E agora eu compreendo toda minha capacidade Me dada sim por aquele que hoje eu vou caçar Seu pior erro já feito foi não matar de verdade E pra acharmos a cura iremos te eliminar O monstro foi liberado mas a fé era controlada Porque mantenho a face de quem eu quero atacar E se tocarem quem amo aí eu já não garanto Que suas partes do corpo eu não irei separar Sinto por não poder ver Junto contigo lindo sol nascer Mas quando anoitecer Serei um anjo a te proteger E que nós dois possamos ser sempre assim Sempre até o fim Vi seu treinamento, sei que foi difícil E o quanto você se esforçou pra ser mais forte Foi a exaustão, aumentou o nível E por muitas, muitas vezes brincava com a morte Sei que confia em mim e pode confiar Os laços que já nos unem não podem quebrar Não tenho espada, não sei empunhar Mas meu coração é forte e sempre vou lutar Éramos sozinhos, hoje não é assim Temos amigos que o tempo trouxe para mim Sei que foi difícil, mas nos entendemos E o que temos em comum é que não nos rendemos Mesmo com esse monstro vivendo em mim Me controlo ao limite, vou até o fim E o meu irmão, eu protegerei E a minha vida pela sua riscarei Gira a rota do destino, sai da caixa sem respiro Sinto todo o desespero quando me olhar O demônio que atormenta, esse som é água benta Que expurga esse mau presságio do meu lar O meu sangue sempre ferve mais que só quando amanhece É a minha determinação, não pode abalar Se for só já tinha perdido, mas você tá aqui comigo Em toda terça nós seguimos juntos a andar Sinto por não poder ver Junto contigo lindo sol nascer Mas quando anoitecer Serei um anjo a te proteger E que nós dois possamos ser sempre assim Sempre até o fim Flex, flex, flex É isso aí, clã Só vem comigo Tamo junto Vem, vem, vem A nobreza vem de dentro É o ato de ajudar Deixa o like, compartilha Se inscreve, se gostar Sempre até o fim Tchau